A mortandade de peixes e alevinos foi denunciada por munícipes. Os peixes, muitos mortos e outros tantos agonizando, foram encontrados principalmente na segunda represa do Parque Ecológico Enéas Carneiro, em construção entre os bairros Zequinha Mêndola e Cristiano Carvalho. No início da tarde, uma equipe da TVB esteve no parque e encontrou outra equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos trabalhando no local. Com o apoio do caminhão com equipamentos de sucção, os funcionários do SAE buscavam desentupir uma tubulação de esgoto nas proximidades. Tudo indica que esse esgoto entupiu a tubulação vazando pela superfície e atingindo as águas da segunda represa. Com isso, o índice de oxigênio diminuiu na água, causando problema. Em poucos minutos, o esgoto foi desobstruído. Terminando o vazamento, segundo os técnicos do SAE, o resultado do despejo de resíduos de esgoto ainda podiam ser verificados, com os peixes mortos e outros tentando sobreviver. Uma mina de água no local fornecia o líquido com o oxigênio que os peixes buscavam desesperadamente. Era o melhor do que o autor é o feito que o Jack está se derrubando. Obrigado.